Apesar da melhora no otimismo dos investidores brasileiros, ainda segue no radar as discussões sobre a retomada do auxílio emergencial e o risco fiscal. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, disse ontem à noite que a prorrogação do benefício é uma de suas prioridades de curto prazo, no entanto, afirmou que sem orçamento como estamos hoje, não tem medidas muito efetivas que o governo possa fazer, a não ser excepcionalizar de novo o teto de gastos e entrar de novo com uma medida de guerra. Quem comenta esse assunto conosco é o nosso comentarista, Benedito Rosa, direto de Brasília. Benedito, boa tarde. Essa prorrogação, essa análise da prorrogação do auxílio emergencial e as discussões sobre a retomada da PEC, do orçamento de guerra, como é que você vê essas duas medidas? Seja bem-vindo. Boa tarde, Priscila. Boa tarde a todos que acompanham o Mercado de Companhia. Esse tema, que aparentemente alguém pode imaginar que é um tema paralelo de como encontrar uma forma de prorrogar o auxílio emergencial, ele acabou se transformando num polo, num fator que nos leva para outros aspectos importantes. A situação econômica, e para a agricultura, inclusive, a situação econômica do país não está com perspectivas boas de curto prazo, num cenário em que essa segunda onda da pandemia continua trazendo transtornos grandes, num cenário internacional onde a União Europeia acaba de projetar recessão econômica na Europa no primeiro trimestre, e a situação social de milhões de famílias, 68 milhões de famílias que receberam o auxílio emergencial e que, desde janeiro, está sem essa fonte de renda. Isso afeta diretamente o consumo de alimentos e, portanto, é sensível aos produtores agrícolas, especialmente aqueles que dependem menos de exportação. Bom, um cenário é de curto prazo. O Palácio do Planalto quer imediatamente renovar o auxílio emergencial. O presidente da Câmara acaba de declarar que está nas suas prioridades de curto prazo, ele chega a aventar a possibilidade de uma solução emergencial para dois, quatro meses e a PEC da economia de guerra volta à cena agora com mais chances, porque as questões referentes ao Banco Central, venda de títulos, foi tratada à parte, pelo menos diminui um pouco as dificuldades para essa PEC avançar. Pessoalmente, acredito que, sim, haverá uma decisão de curto prazo, sem ferir o teto, mas arrumando a moda brasileira, uma forma de tratar gastos em situações como essa de economia de guerra com uma nova PEC ou uma forma legal, porque, assim como está, não vai continuar. Minha opinião é que, sim, haverá um auxílio emergencial com um valor menor, talvez um filtro para diminuir aqueles que precisam, mas que não é o caso de receber esse auxílio e, a curto prazo, concordo com o deputado Leira. Benedito Rosa, direto de Brasília, obrigada pelo seu comentário. Até uma próxima, tenha uma boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos.